Bom, quero começar aqui sobre o Bob Buena, até porque eu deixei no título e tudo mais Zagueiro paraguaio de 31 anos que não tem conseguido jogar pela equipe do Corinthians Desde quando ele chega no ano passado, já tinha uma grande expectativa Até mesmo por conta daquela primeira passagem de 2016 a 2018 Que acho que deixou uma das melhores impressões possíveis de um zagueiro dos últimos anos no futebol brasileiro Pra você ter uma ideia, em 2017, por exemplo, ele marcou 58 jogos Somou 58 jogos, marcou 6 gols e 4 assistências Era muito forte nessa bola aérea, nessa primeira passagem pelo Corinthians foram mais de 11 gols Depois sai, vai lá para o West Ham, lá da Inglaterra, onde nunca conseguiu seu titular Mas toda temporada ele jogava 20, 23, 18 partidas Foram mais do que 61 jogos pela equipe, no caso lá da Inglaterra E assim, marcou também nesse período 3 gols pelo West Ham Depois foi lá para o Dinamo Moscou, lá da Rússia E ficou um pouco mais de uma temporada, 31 jogos e 3 gols Até ter um problema lá na Ucrânia, na Rússia, enfim, não posso falar aqui muito no vídeo Mas aí ele voltou a partir de março do ano passado para o Corinthians Onde na temporada passada somou 21 jogos apenas e 3 gols Então, desde então, já não tem atuado com frequência por vários motivos Por problemas de contusão, não sendo uma opção para o Vitor Pereira Agora também com o Lázaro, que é o atual técnico do Corinthians Não tem tido espaço e até deixei aqui os últimos jogos que ele jogou O último foi contra o Liverpool Montevideo, que ele marcou esse gol No caso, na estreia do Corinthians na Libertadores E antes disso, foi um empate contra o Santos Que ele jogou apenas 4 minutos no dia 26 de fevereiro Então, tinha mais de mês que o Balboiano não jogava Jogou esse jogo aí, no caso, contra a equipe do Liverpool Montevideo Ficou no banco contra o Cruzeiro e nem sequer entrou para esse jogo Então, você vê que não tem sido uma peça muito utilizada aí pelo técnico Contra o Remo na Copa do Brasil também Mesmo com o Corinthians com algumas opções reservas Ele também não jogou Então, você vê que não faz parte dos planos E o Corinthians que, de acordo com o Nicola O salário dele no Corinthians é próximo dos 500 mil por mês 500 a 600 mil Então, o Cruzeiro não teria condições de pagar esse valor Mas poderia chegar a um acordo, né? Pagar metade O Cruzeiro tem condições, sim, de pagar 250, 300 mil de salário para um jogador Até porque não seria muito distante do que o Tinga receberia aqui no Cruzeiro, tá? Não, não acho que o Tinga veria para ganhar 150, 100 mil por mês, não E eu acho que poderia, sim, se tivesse esse acordo Porque a diretoria do Cruzeiro e do Corinthians é muito próxima Mas será que teria tempo, né? Para ter esse registro? Enfim, acho que se o Cruzeiro realmente quisesse Poderia ir atrás E que faria muito, mas muita diferença Na zaga Um zagueiro muito bom, né? Que joga pelo lado direito Experiente Para esse setor Bom, tive que parar aqui um pouco o vídeo Mas voltando Tenho um recado aqui para vocês Da Bettawin Que nessa última segunda-feira Teve resultados excelentes No grupo VIP No jogo do Liverpool Contra o Leeds Que o Liverpool ganhou de 6 a 1 E parece que o pessoal aí do grupo VIP Já estava por dentro dessa história Até porque teve essa aposta aí, ó De que teria mais de 1,5 gols Na partida Isso foi a aposta segunda, né? Que o Roberto ia apostando 2.500 Voltando 3.750 Além também, no caso De que teria mais de 0,5 gols, né? Nesse jogo No caso que iria sair pelo menos um gol também Mesma história 2.500 voltando 3.500 Com uma odd, né? Próxima aí No caso de 1.40 E a outra de 1.50 Lembrando que agora No decorrer dessa semana Com vários jogos Libertadores Sul-Americano Tem também, no caso Champions League Final de semana Com o Campeonato Brasileiro Com várias dicas Para você entrar no grupo VIP, né? Hoje mesmo Com esse valor bem acessível Apenas R$ 49,90 por mês Então para você fazer parte O QR Code está aqui na tela E o link está bem embaixo Na descrição Outro assunto aqui Que eu quero falar com vocês É sobre o zagueiro Léo Onde eu vi muitos de vocês Me perguntando aqui nos comentários E também no Twitter, né? Muita gente repercutindo Sobre essa possibilidade Será que seria uma boa Na volta do zagueiro Que tem 35 anos de idade E que está livre no mercado? O Léo que sai do Cruzeiro Lá na temporada de 2000 E o último ano que ele jogou, né? Aqui pelo Cruzeiro 2020 No caso ele começa o ano Como titular Não muito bem, né? Vocês lembram aquele início de Série B Muito ruim do Léo O Campeonato Mineiro Também muito ruim Mas assim Aos poucos Ele volta à titularidade E tem uma grave lesão 21 jogos E um gol Naquele período Ele fica 2020 O resto do ano Sem atuar Também em 2021 Não arruma um clube Acho que ele estava até Interessado em aposentar Para falar a verdade E acaba não jogando Na temporada de 2021 Mesmo tendo condições físicas E em 2022 Ele assina com a Chapecoense Depois do Campeonato Estadual Ele joga ainda Nessa reta final do ano 30 jogos 2 gols E 3 assistências Teve um desempenho razoável Pela Chapecoense Nesse ano No caso Ele não arrumou nenhum clube Tenho certeza que foi muito mais Pela escolha do jogador Porque com certeza Apareceria várias propostas Pelo atleta Que tem mantido Uma condição física Bem interessante É aquela coisa Você aceitaria um jogador Que tenha atuado Tão pouco como o Léo Nos últimos anos? Não Mas por ser o Léo E a identificação Que ele tem com o Cruzeiro Sim Acho que poderia sim Ser uma boa alternativa Ainda mais No momento da zaga Que o Cruzeiro vive A questão é O Léo tem uma dívida Com o Cruzeiro Que eu acabei esquecendo agora Mas se eu não me engano É superior a 8 10 milhões de reais E que assim Como que seria Você trazer esse jogador Se a SAF do Cruzeiro Teria que pagar Seria por exemplo Essa renovação de contrato Que não teve com o Fábio Então é muito complicado Pensar em jogadores Que tiveram passagens Pelo Cruzeiro E que a Raposa Tem um débito Muito grande com eles Porque dependendo Da lei Não sei explicar Aqui para vocês Exatamente como funcionaria Se o Cruzeiro Trouxesse o Léo Devendo 10 milhões De reais para ele Por exemplo Poderia ser muito mais fácil Ele entrar com o pedido E o Cruzeiro Ser obrigado a pagar Então não deve ser fácil Trazer essa volta Do jogador Porque se fosse tão fácil Assim o Fábio Poderia ter continuado Tranquilamente Aqui no Cruzeiro E não foi O que aconteceu E olha que era o Fábio Que já estava do clube Ronaldo recente checado Mas se você pensar Então uma volta Do Léo Se tivesse essa questão O tanto que seria Mais complicado Mas de qualquer forma O Cruzeiro Nossa Precisa de algumas opções Não sei se esse vídeo Vai sair meio dia Ou cinco horas Mas eu planejo trazer Hoje ainda Nessa terça-feira Para vocês Uma lista de opções De zagueiros No mercado Alguns nomes Badalados Outros nem tanto Mas que poderiam sim Ser uma alternativa Porque nesse setor Da zaga em si Nem é que o Lucas Oliveira É terrível E que o Castan Também é terrível Que Nossa O Cruzeiro Tem que trazer um jogador A qualquer custo Qualquer um que seja Para ser o titular No lugar do Lucas Oliveira Não, não é isso É só para ter uma concorrência Sabe? Por quê? Porque no lado esquerdo Ok, tem o Reinaldo E o Castan E na direita É apenas o Oliveira No caso O Juan Santos Ainda está numa transição física Não tem muito espaço No profissional Mesmo histórico também Com o Everton Dois jogadores da base E quem seria Um outro zagueiro Para buscar essa vaga? O Neres O Neres está totalmente Escanteado No elenco do Cruzeiro Não tem tido espaço Não sei se Ele agrega tanta coisa Assim de diferente No elenco do Cruzeiro Então acho que Se tivesse a chegada Do Léo Ou qualquer outro zagueiro Que seja Seria bom justamente Por conta disso Por conta dessa Competitividade Quero saber se você Concorda comigo Discorda Deixa a sua opinião Aqui embaixo Acho E bom Já que o Alisson Não está livre Tem algumas outras opções No mercado Que pode sim ser interessante Eu trouxe nesse final de semana Aqui por exemplo O Rossi De 29 anos de idade Ponta que pode atuar Lá pelo lado direito E pelo lado esquerdo E que já ficou bem conhecido Por passagens No caso aqui no Brasil Jogando pelo Goiás Chapecoense Internacional Vasco E Bahia Onde por esses clubes Ele só não foi realmente Muito bem Pelo Internacional Lá em 2018 Tá lá no Alphyssal Desde o início da temporada De 2022 Ficou basicamente Um ano e meio Por lá E não conseguiu Ter uma sequência Muito grande Foram apenas 23 jogos Porém marcou 9 gols E 6 assistências Nesse período Lembrando que ele Nessa temporada De 2022 23 Ele joga 8 jogos E marca 8 gols Então pelo que parece Está sendo uma boa Condição física Só teve aí No caso Esse problema De não conseguir jogar Com frequência Lá na Arábia Saudita Não conseguir achar O que foi O que levou A ele jogar Tão pouco Pelo Alphyssal Desde a temporada Passada Já foi especulado Em alguns times Até aqui Depois dessa sua Rescissão Porém Nenhuma proposta Realmente oficial Pelo menos no momento Que eu estou gravando Esse vídeo Pouquíssimos portais Trazendo alguma notícia Ou por exemplo Sugestão Para um dos times Onde ele jogou Por exemplo Pelo Bahia Onde ele termina 2021 muito bem Jogou inclusive Com o Gilberto Pelo Bahia Ele fez aí 43 jogos no ano 8 gols E 10 assistências Desses 8 gols 3 foram na Série A Além também De outras 4 assistências Na primeira divisão Jogou também Pelo Vasco Em 2019 Onde pelo Vasco Foram aí 41 jogos 4 gols E 5 assistências Desempenho interessante Também pela equipe Naquele ano Que estava na Série A Outras boas passagens Pelo Goiás Em 2016 Na Série B 9 gols 5 assistências Além também Da Chapecoense Em 2017 35 jogos 7 gols E 2 passes Enfim Quero saber o que você acha Então do Rossi Que pode ser uma alternativa Creio que até em relação A salário Seria menor Do que o do Alisson Tem a mesma idade Os dois 29 anos de idade E os dois podem atuar Pelo lado direito Do campo E também pelo lado esquerdo O Rossi Que a maioria dos jogos Pelo Bahia Foi mais pelo setor mesmo Pelo lado direito Um ponto extremo ali Sempre nesse lado do campo No Alfa e Salles Chegou a atuar Pelas essas duas funções Tanto na direita Quanto na esquerda Espero que você deixe aqui embaixo Então a sua opinião Nos comentários E para terminar aqui com vocês Quero falar sobre uma outra alternativa Que também É do São Paulo No caso É a respeito do ponto A Marcos Paulo Que foi especulado No Cruzeiro Na temporada passada E que seria uma alternativa Inclusive parecida Com a chegada Do Bruno Rodrigues Até tenho minhas dúvidas Se o Cruzeiro Tivesse Trago o Marcos Paulo Se ainda teria espaço Para o Bruno Rodrigues Chegar no Cruzeiro Porque é um atleta Que tem 22 anos de idade Atua por esse setor De ponta esquerda E também Como um segundo atacante Que é uma função Que o técnico Pepa Gosta também bastante De usar E ele pertence Ao Atlético de Madrid Onde tem contato Bem longo Até dezembro de 2026 E nesse ano Emprestado ao São Paulo Apenas sete jogos Teve vários problemas Com o Rogério Senne Inclusive ele É um dos que mais Teve problemas com o Rogério Desde o início Da temporada E que ele não jogava Uma partida Desde no caso Faltando um pouco Mais de 4 rodadas Para o fim Do Campeonato Paulista Contra a Inter de Limeira Que o São Paulo Ganha por 5x1 Ele entra faltando 12 minutos Depois acaba tendo Alguns problemas de disciplina Fica fora de vários jogos Joga contra o Tigre Fora de casa Na vitória do São Paulo Na Sul-Americana Na Argentina No caso Uma vitória de 2x0 Que ele joga Apenas 14 minutos E depois volta A fazer parte Na estreia do Brasileiro Assim como o Alisson Jogando por 18 minutos Só que Tem alguns fatores Que podem acabar Enviando essa contratação Por exemplo O Rogério Senne Ser demitido E com certeza O Marcos Paulo Teria uma sequência Muito maior Nesse elenco do São Paulo Assim também como o Alisson Não ficaria surpreso Se a saída do Rogério Senne Teria mais espaço Para os jogadores Que são as duas principais Peças de velocidade Na equipe do São Paulo Atualmente O Marcos Paulo Que igual falei Ele foi especulado No Cruzeiro Na temporada passada Só que pela Raposa Estar na Série B Foi um empecilho Para a sua volta Porque Ela acabou até sendo emprestada Pelo Atlético de Madrid Para o Mirandês Da segunda divisão da Espanha Onde fez 15 jogos Dois gols E duas assistências O que eu fico na dúvida Se realmente Jogasse a segunda divisão No Brasil Seria um grande problema Sim comparado Que ele jogou A segunda divisão Do futebol espanhol Jogador que quando surge No Fluminense Era tratado como uma joia Para você ter uma ideia Ele tinha 18 para 19 anos Em 2019 e 2020 E fez um pouco mais De 75 jogos Marcou 16 gols E 14 assistências Antes de ir para o Atlético de Madrid Quero que você deixe aqui embaixo Então O que você acha Sobre o jogador Se seria uma alternativa E essa ponta direita Do Cruzeiro Que não tem tido Boas opções E que no mercado Se aparecer algumas alternativas Viáveis Livres Poderia assim Ser uma opção Deixa a sua opinião Aqui embaixo Não se esqueça De deixar seu like Aqui também E conferir outras sugestões De vídeos Que eu já trouxe aqui no canal Também é isso aqui Sobre dois jogadores Deixando o Cruzeiro Vai lá conferir Tem esse outro aqui Também falando sobre Algumas atualizações Do mercado da bola Que eu vou deixar aqui na tela Valeu galera Deixando o Cruzeiro Então, vamos lá.